Cola mais perto, cola mais perto, a batalha vai continuar Ó peixe, número 2 e número 7 Eita Versus Miranha É isso, muito barulhos aí pro Greco versus Miranha Cola mais perto família, chega mais perto da roda Aí rapaziada, boa noite Chega aí, chega aí, chega aí Satisfação Isso aí, só pra chegar Dá um abraço aqui Eu ganhei Eu começo Greco com comércio, se faz se miranha Quem quer batalha boa, grita o quê? Eu que Só levanta a mão aí, certo Só quem ama mais, só quem quer ficar rico esse ano Quem quer prosperidade Quem odeia o Batman Subiu pra 300 mil as vezes agora Não tem o Batman Vem, vem, vem Faz a pôs Olha o véi, vai ficar no trem Mata-se cá no trem Faz a pôs Olha o véi, vai ficar no trem Mata-se cá no trem Ei Miranha, homem-aranha, sua rim aqui é feia Eu sei que você não é o vilão Eu sou o homem de areia Mas eu me sinto gara E também eu me sinto Jesus E você é o romano E o seu prego não firma na minha cruz Ou seja, eu sou romano Vai passinho, tô mandando Tô desfilando Na passarela, tô modelando Eu sou insano Olha pra mim, olha pra mim Sei que você usa o cerebelo Eu Bola se te ataco Como se estivesse mexendo o cabelo Você é o gara Taca cabaços Aqui na minha frente Você é um cabaço E pode ir pra meu, nego Eu só rogo e então te bato E nem bebado eu tô Porque isso eu aparei de beber Nego, você não vai entender Por isso que eu bato Eu bato em você, nego Você não entende Que eu mato esse cara Que acha que é bom Nego, você não entende Por isso que eu mato o greco E que nem é tão bom Nego, é fácil Que eu mato esse cara Prazer te bater na batalha É nóis, vamos Ai, cara Não É isso, rapaziada Chega com nós Vamos lá Por ordem de rimas Barulhos pra que curtir as imagens de greco Diferentemente Barulhos pra que curtir as imagens de miranha É isso Por vocês, greco 1x0 Mas nada tá perdido Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Então levanta as duas mãos Quem tá animado hoje Vem com nós 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 É o grego amarelo na minha frente, ele não entende É o grego amarelo na minha frente, amarelando novamente Nego, você não entende E pode partir, você tenta ganhar, mas comigo não tem vertente Porque eu mato esse cara agora, nego, você vai me glória Por isso que eu bato na sua cara e bate em volta Nego, é fácil fazer o que eu faço, não entende Trabalhou o dia inteiro e venho bater nesse oponente Rock, ele tá chapado, sei que você vem rima, parece tá alcoolizado Mas você é moleque, joga cantinho, lente condensado Me perca em batida de bumbef, ou seja, eu vou dizer pra você Fala da minha cor, eu consigo ver, consigo prever Eu sei que você é um cara de verdade, mas mudei o sentido Amarela, hoje é ter coragem, hoje é ter coragem Hoje é ser de verdade, amarelo é o sol, porra, sempre renasce Gritem alto e pra um só, barulhos pra quem curteu as imaginas de Miranha É isso, diferentemente, barulhos pra quem curteu as imaginas de greco GOL! Então vocês mais gregos, muito barulhos aí pra Miranha, acerto GOL! Dois números Dois números Tchau! Obrigado.